Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná na Cerâmica Tacajós aqui ó, dentro do foro paulista Composição NTCPR Olha aí, ó Aqui, em tempo real Olha aí Eficiência na queima Depende do que? De uma composição perfeita É isso aí, ó Foi no Paulista Na Cerâmica Tacajós No Pará Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná Fábrica de soluções Para as indústrias de cerâmica estrutural vermelha E lembrem-se Nunca foi sorte É Deus e muito trabalho